Olá, estamos no ar com o programa Radar pela TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Facebook, na nossa página oficial, dá aquela passada lá para dar aquela curtida, facebook.com.br Hoje no programa teremos nosso quadro Seleção sobre Direitos Autorais, trazendo cinco casos de artistas que passaram por processo e foram condenados por plágio e fazendo a nossa trilha sonora musical especial do programa de hoje, estamos recebendo a banda Save Our Soul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí, esse é o Heavy Metal Vamos acender a luz? Alô? Alô? Aí, grande tabajara Estamos recebendo aqui hoje, então, essa rapaziada que trouxe aqui Esse é o primeiro disco, ó, do pessoal da Save Our Souls O primeiro disco completo, lançado lá em 2015, The Other Side Tudo bom, pessoal? Oi, Melissa, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ó, esse disco aqui vocês lançaram em 2015, é isso, né? Foi gravado onde? Ele foi gravado no Estúdio UFO, em Capão da Canoa Que legal, que legal E tudo foi gravado lá? Tudo foi gravado lá Sessão de lá também? Não Sessão daqui de Porto Alegre Nós somos de Porto Alegre Por que foram gravar em Capão da Canoa? Ah, Encontros da Vida aí que se cruzaram E a gente acabou de uma forma conhecendo o Diego Borges, que foi quem produziu E a gente optou por gravar com ele, foi um processo bem legal Que legal Esse som que vocês tocaram agora, o Find The Way, tá nesse disco aqui, né? Sim, tá nesse disco E o The Dark Passenger é o novo single que vocês estão divulgando na semana passada Tá nas redes já, pra quem quer ouvir Sim Com um clipe maravilhoso que a gente passou aqui na semana passada Como é que foi a produção desse clipe? Foi bastante desafiador, porque foi o primeiro videoclipe da banda E foi uma produção, eu diria que até um pouco ousada, né? Porque a gente quis fazer com mais de uma locação A gente quis contar realmente a história da música E é uma música longa, complexa, cheia de significação Então foi bem legal, assim, de produzir tudo isso Deu um pouco de trabalho, eu diria, mas o resultado ficou muito bacana A gente tá bem satisfeito Que legal Tá na página do pessoal, pra quem quiser conferir Vamos colocar na tela aí, ó, o Gilson que tá aí Bota aí, então, pra nós SaveOurSouls.com.br Lá também encontra a agenda de vocês Todos os sons estão disponíveis pra galera escutar lá? Sim Podem achar lá Deezer, Spotify, também tem tudo isso Sim, sim Fala aqui, Marlon O lançamento agora foi feito pela Roman Rhodes, né? Que é o novo selo que a gente assinou agora faz um ano Tudo foi produzido por eles e tá bem bacana A gente tá trazendo bastante coisa nova Esse ano vai ter mais lançamentos, mais singles, mais clipes, mais vídeos Então a gente tá com um trabalho bem bacana, assim Com uma projeção bem legal esse ano Então onde é essa gravadora? É de Porto Alegre É daqui mesmo? Legal, olha só Galera, parabéns Vou me despedir de vocês Obrigado Nosso tempo hoje é curto Obrigado pela presença Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Valeu Valeu, valeu, valeu Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando com o soul da Save Our Souls E a gente volta amanhã, às 6 da tarde Com mais radar aqui pela TV, beleza? Beleza E a gente volta amanhã, às 6 da tarde Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL